Oh, ela tá chegando cada vez mais perto! Simplificador Ah, Manu! Quer desenhar um pouquinho? Você adora, né? Ah, ou quer brincar de esconde-esconde? Que tal? Tá! Ou então, peraí, peraí, já sei, pontinhas! Uma! A gente pode fazer uns colares de misogas... Ela! Eta! Manu! Poxa, não tinha me dito que ia ficar com a Manu hoje. Eu vou desmarcar o cinema com o Nino, tudo bem. Não, tudo bem. Quanto mais gente, mais colares bonitos. Tem certeza? Claro, vai se divertir. Aproveita o cinema com o Nino. Ah, então tá, mas me liga se precisar. Não! É o fim do mundo! A caixa de costura, não. A tiara! Aonde que é parecida? 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 Aonde que é parecida?